Essa história de como a gente se conheceu é complicada, porque tem uma diferença de versões aí, né? Tem a minha versão e a versão dela. A minha versão, que é a real, foi assim, uma tarde eu fui e me juntei com umas colegas minhas na casa de uma delas, que é a vizinha do Gu, e quando a gente estava indo embora o Gu estava com o amigo Gregory dele na frente da casa dele, tocando violão, aí ele se aproximou da gente, o Gregory apresentou a gente pra ele e tal, mas nada além disso, né? As minhas colegas, ai que bacana, tocando violão e tal. A minha versão, né, que a gente se encontrou na, eu estava andando na rua com um amigo meu assim, e daí a gente cruzou com ela, e ela era conhecida do meu amigo também, né? Daí ele falou, ah, eu conheço aquela menina e tal. E daí a gente parou ali, bateu um papo ali, conversou na esquina da rua ali mesmo, e trocou MSN e tal, e-mail e daí foi cada um pra um campo, então pra mim foi desse jeito aí. E aí nesse dia que eu reparei nele um pouco melhor assim, na verdade, hum, ele é bonitinho, né? E aí a gente trocou o MSN, ele pediu pra eu anotar o dele, gravar o dele, porque ele não ia conseguir decorar o meu nome, aí depois de um tempinho, eu sei lá, acho que mais de um mês assim, ele entrou, aí eu me apresentei, oi Gu, não sei o que, ele, ah, quem é você? Eu falei, ah, eu acredito, né? Eu falei, ah, é só age e tal, encontrei você aquele dia, na Maringá e tal, tal, tal. Aí a partir daí a gente começou a conversar, rolou uma afinidade muito grande, uma amizade bem bacana, e aí que surgiu a nossa amizade e depois o nosso relacionamento mesmo. Bom, uma história marcante, ela é engraçada agora, na verdade, minha família acha graça agora, mas quando aconteceu ela não foi nada engraçada. A gente, antes de começar a namorar, assim, sério mesmo, assim, a gente meio que tava meio que escondido, porque meus pais eram bem exigentes, né, com relação a isso, e eles deram uma barrada um pouco no nosso namoro no início. Então a gente meio que se encontrava escondido e tal. Aí teve um dia que o Gu foi me ver e eu falei, ah, vou dar uma saída, né? Mas assim, eu ia, na verdade, levar ele até uma altura da rua e depois ia voltar pra casa, e meus pais não estavam em casa. E a gente saiu, ficamos na pracinha perto da minha casa, numa boa, assim. E daí a gente tava sentado num banco lá, ela tava meio que com as pernas em cima da minha, assim, né, meio que no meu colo, assim. E a gente tava lá, tranquilo e tal. Só que daí é que tá, né, a gente perdeu a noção do tempo, daí os pais dela chegaram em casa e, cadê a minha filha, né? E ela não tava em casa. Aí o pai dela saiu de bicicleta. E quando eu vejo meu pai, tá lá na minha frente, com mó cara de nervoso, assim, mandando eu ir pra casa. Aí, né, ia ver a situação. A situação ficou constrangedora ali e tal. O pai dela pegou a gente no pulo ali, né? E comecei a chorar e tal. Foi bem... Na época foi horrível, assim. Eu me senti muito mal, porque eu vi que meu pai ficou muito triste com a situação, né? De eu ter... Não ter contado pra eles, assim, de fato. Então foi uma cena bem ruim, sabe, na época. Mas hoje o pessoal me encara numa boa e tal. Hoje é tudo legal, assim. Mas na época foi... não foi muito bom, não. Então as qualidades da Eiji são muitas. É até difícil fazer uma seleção aqui. O que vem à cabeça primeiro é a esperteza dela. É uma menina muito esperta e carinhosa, né? Carinhosa com as pessoas que eu rodeio a ela, com sobrinhas, comigo, né? Também. E uma pessoa caprichosa naquilo que ela faz, né? Nas atividades dela, na parte profissional. É uma pessoa muito boa nesse sentido também. Ele é muito responsável. Acho que é um dos meninos mais organizados que eu já conheci. Ele é muito carinhoso. Sempre... Eu falo que ele tem... Ele sempre sabe o que dizer com palavras, né? Às vezes a gente fala, ah, eu não sei como dizer, como eu te amo. Mas ele sempre arranja alguma forma de demonstrar o que ele sente por mim. E acho que é uma das coisas que eu mais admiro nele, assim. O diálogo, o respeito. Ele é... Ah, ele é maravilhoso. Quando ela fica muito nervosa, ela fica arroiando o esmalte da unha dela. Aí eu fico mandando ela tirar a mão da boca, tal. Porque daí depois ela reclama pra mim que o esmalte dela tá feio, né? Mas ela fica arroiando o esmalte da unha. E ele reclama que eu fico com a mão na boca por causa das vezes eu tô nervosa, eu tiro o meu esmalte. Mas ele tem essa mania de ficar com a mão na boca quando tem alguma pelezinha soltando. Ou uma pelinha na mão. Qualquer lugar ele tem que tirar com aquela pelezinha. Senão aquela pelezinha incomoda ele o resto da vida. Um momento especial é feito de detalhes. Mas o que realmente importa é o que cada detalhe significa pra nós. Provavelmente quando a gente estiver vendo essas imagens, você já tenha me dito sim na igreja, né? Espero. E que daqui pra frente a nossa vida seja repleta de amor, carinho e que a gente esteja junto aí por muitos e muitos anos. Quero dizer pra você que eu te amo demais e você faz toda a diferença na minha vida. Se hoje eu tô aqui, né, vitorioso, depois desse desafio que você enfrentou junto comigo durante esses cinco anos, é porque você tava lá me dando força sempre que eu precisei. Então, fica essa mensagem pra você. Um beijo, te amo. E vamos lá, né? Vamos às nossas vidas agora. Amor, eu quero te agradecer por ser esse homem maravilhoso. Fui me acompanhar em todas as escolhas do nosso casamento, mesmo estando distante. E fazer esse momento único, especial. E demonstrar sempre o quanto você me ama, o quanto eu sou importante pra você. E o quanto você gosta da minha família, o quanto eu gosto da sua. A gente sabe que isso é importante, que a família não é só eu e você. E sim todo mundo que envolve, Deus também. Eu espero que esse dia, que é o nosso casamento, seja apenas o primeiro de muitas outras ocasiões que a gente ainda vai comemorar. Sempre com Deus no nosso coração. Agradecendo Ele, porque nós sabemos que Ele é a base de tudo. Que minha mãe não fique muito triste quando eu ficar longe. E a minha irmã, o meu irmão. Eu espero que a gente, mesmo distante, a gente sempre seja unidos. E acho que é isso. E a minha irmã. E a minha irmã. E a minha irmã. E a minha irmã. Obrigado.